Fala galera gente, Bruno Nara aí, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que esteja todos bem, estamos continuando Nossa jornada a cada dar mais detalhes desse mapa e tudo mais, tá na descrição do vídeo Se você perdeu algum episódio também, a playlist tá na descrição, é só conferir lá Deixa eu ver, eu sempre esqueço como é que tá o meu nível aqui de cooking Não, não é cooking não, cara, é agricultura Ok, vai, vamos escolher Isso aqui dá pra comer? Tranquilo, vamos ver quanto que vai ficar É, vamos pegar os dois E os outros dois que eu pegar, eu vou transformar em semente por garantia Porque ninguém quer passar fome aqui e isso aqui tá sendo muito útil Tá, eu coloco aqui Beleza, vamos lá É, a gente começou a invadir isso aqui, eu matei os zumbis do início, só que agora eles já respawnaram Eu tenho, tá, eu só tenho isso daqui só pra gente tá usando Muitos zumbis, muitos zumbis Deixa eu ver o que eu faço Será que vai ser ruim se eu fizer isso? Acho que a gente vai descobrir isso agora, hein Ok Eu sei que tem zumbi vindo aqui Aqui, ó Tem zumbi vindo aqui dentro Ih, parou de desistir, cara Fica assim não Tem um passando aqui, ó Eu vi vocês aí, não adianta Não adianta Aqui Nossa, é Só pra ganhar uma experiência a mais Tem mais alguém? Acabou? Muito obrigado Voltem sempre O que é isso aqui? É a roupa Não precisamos Tá, vamos ver aqui o que a gente achou de Zilba Ok Eu usei a arma porque eu tenho bastante bala aqui Deixa eu ver como é que eu tô de bandagem Bandagem tá tranquilo, mas acho que eu vou fazer mais Missing Space Acho que é quieto, não vou ficar pegando as coisas pra fazer bandagem não Opa, quase, hein Senti um friozinho na perna ali agora Tá aqui, dois zumbi só Então é tranquilo, não precisa me preocupar com isso Opa Alguém que tá Frenético Tá O ruim que você tá batendo com o direito é que vai acabar a sua estamina rapidamente Vamos ver o que tem aqui em cima Que essa escada aqui Sei lá, nem indica Tá, acho que é só helicóptero mesmo E não tem um helicóptero É meio bullying isso E aqui Essa torre Tomara que a gente dê sorte de achar algum item bom Opa Ah, não vou nem pegar 12 Caraca, maluco Agora quase que eu me perdi agora Tá, beleza Roupa Opa Faca Nossa Essa é uma das cadeias que mais tem faca disponível Quer dizer, eu não sei, né Nunca entrei numa cadeia pra saber Mas eu acho que não é normal ter essa quantidade de faca assim na cadeia não, hein Só acho Não é muito recomendável Vamos subir aqui Nenhum zumbi Ótimo, eu sei que ia ter uns zumbis aqui em cima A não ser que quando eu atirei o que tava aqui em cima desceu Mas não tem muito sentido não Ou tem Depende do ponto de vista Ok, nada E nada Só faca, só Tem uma torre aqui Que eu tinha visto Eu encerrei nela praticamente Vamos dar uma olhada de novo, né Que a gente afastou tudo Vai que Não Ok E agora tem esse estacionamento A melhor parte do dia Oi zumbi Aqui ó Vai lá conhecer seus familiares do céu Aqui pra você também, cara Opa E essa 12 100% E a minha 99 Deixa eu só pegar essa aqui pra tirar a bala dela Duas balas só Nem compensa Mas já que eu peguei a Vou nem pegar a scrap metal dela Vou pegar a minha aqui Fica quietinho com a minha que eu ganho mais Tá, esse aqui a gente põe embaixo Esse aqui aqui Dá pra gente juntar as munições, né Eu acho que Deixa eu ver De munição da 12 Tá aqui Vamos ver como é que tá 8 E 8 Olha, certinho, acabou Fechou, é nice Tem um carro da polícia No caso não precisamos disso Tem um Cachurros aqui E dá pra gente pegar Essa estrada da frente Pra ir pra algum lugar Tem uns ali no meio do mato Pesteira E até eles Vamos aqui por esse lado Ah, vou usar o carro da polícia mesmo Pra ir até meu carro Meu carro já tá de boa ali mesmo Manobrar Voltar lá Opa Aqui Virar camisão Não dá, né Que difícil a vida Tem alguma coisa Deixa eu ver Não, é uma nuvem ali Tá, vamos ver se tem alguma coisa legal aqui perto Tchau, carro Muito obrigado Tá Tem aqui onde eu tô A saída Que vai lá pra Ontário E tem um aeroporto Aqui pra frente Eu posso É, vamos pegar as estradas Pior que a gente consiga achar o negócio Sem andar pela estrada Deixa eu ver Se eu olhar nessa direção aqui Não, um pouquinho pra cá O aeroporto Eu acho que é o aeroporto Tá nessa direção aqui Vai que a gente acha uma daquelas torres Abandonada no meio do nada aqui Ah, dá pra ver a torre Nossa, eu tenho que dar uma volta gigantesca Pra chegar lá Era só cortar aqui Ó a preguiça falando alto Coisa feia, gente Quando me dá gasolina, né Vamos preservar a natureza Chegamos Esse aeroporto aqui Lembra um pouco O aeroporto do Pay Ah, verdade Eu tô com muito item aqui Eu vou colocar de qualquer jeito Depois eu organizo Só pra gente não perder tempo E liberar espaço aqui Vamos lá Beleza, eu liberei um espaço ali Vamos correr aqui Ver geralmente Aqui no avião Já é pra ter uns itens Quando lembram de colocar Aparentemente esqueceram aqui Vamos ver essa torre aqui E zumbi Certo, cara Só na sombra aí, né Você acha que eu não percebi? Estava dormindo em pé Tem que fazer a guarda, cara Ah, na verdade Você é o que constrói, né Tá descansando Horário de almoço Sei nem que hora Acho que não é Horário de almoço ainda não, hein Ou acho que ainda tá Um pouco cedo aqui Ou já passou, né Depende Deixa eu ver Horário de almoço Quase Deve ser uma Ah, horário de almoço Nossa, o cara tava descansando Eu matei o zumbi Que mancada Pode nem descansar mais No horário de almoço, né Tem nada aqui em cima Que triste Vamos pra outra parte Vamos ver Pera aí Deixa eu ver o negócio É... Eu tenho 202 Eu posso tá Colocando aqui Dividindo a palavra Tá, esse aqui eu vou colocar um Só pra não ficar sem Um em cada, né Por garantia Pra não ficar zerado Strength Esse aqui não Ah, não Pior que a gente vai precisar Diz aqui sim Aqui A gente vai ver o que que vai Ficar faltando depois Tá bom Outdoor Esse aqui é bom Tá, esse aqui Mais ou menos A gente não vai pescar Por enquanto Mecânico repara os veículos Com mais eficiência Tá, beleza Restante Eu vou colocar Depois Como eu tô com uma Arma branca Vou deixar isso aqui E... Ok, já era Fechou Depois eu vou naquele zumbi ali Do canto Oi zumbi Opa Opa Calma cara Coisa feia Vou pegar isso aqui Dá uma consertada Nas coisas depois Olha o gatil O que você tá observando aí Cara Nossa Foi uma só Tem mais Tem ali Mas aqueles ali Eu vou ignorar Por enquanto Pego na volta Aquele ali Não me veja Cara Ele me viu Não tem problema Eu fiquei com medo Daquele ali Virar em mim Opa Olha Vamos pegar Eu queria aquelas luzes Novas Acho que a gente não vai conseguir Achar ela tão facilmente Aqui Mas seria legal se tivesse Cachurros Chega aí Não faço andar muito Eu acho que é O cachurros Encostou ele bem Que mancado Arminha de prego Umas rodas Mais arminha de prego Vamos pegar esse tijolo aqui Que agora dá pra fazer A casa com o tijolo Então é legal a gente pegar isso E aí cara Pra dar o moço Tá ligado Falaram ali pra mim atrás Tá beleza Aqui Deixa eu ver Na barra de ferro Vamos pegar né Gerador Como é que tem isso aqui Não Vamos pegar esse aqui Eu vi que vocês comentaram aí Que dá pra Transformar ele Em scrap metal Ou metal scrap Então já vou deixar Porque Quanto mais melhor né Mesmo eu não pegando Tanto scrap metal Mas ele não ocupa Tanto espaço assim É mais de boa Um avião Mais um avião Que dá pra gente estar utilizando Não esse aqui não dá não Esse é fake Acho que eu não percebi Tem uma picareta Mais esse aqui Ok Aqui acabou Vamos ver Tranquilo Oi zumbi Tô chegando O que eu tinha aqui Ih matei ele Ah Tem outra Tem outra aqui Deixa eu ver Um golpe normal Se mata Não mata não Só naquele golpe Do botão direito Do mouse mesmo E aqui O que a gente tem Nada 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 Tá Deu um carro Dois zumbis Vamos matar Só por causa da experiência Cheguei cara Muito obrigado Pela passeia Você volta sempre Tem uma torre ali Depois a gente chega nela Pra ver se é alguma coisa de bom Vamos ali no Na volta aqui Matar os zumbis Que eu deixei vivo E eu tenho que pensar Tá A base Se eu for montar uma base Aqui Eu não sei se já compensa Começar lá já Ou se a gente espera Um pouco Acho que eu vou esperar Pra ver o que mais Que a gente consegue É Pela Falta cidade principal Falta alguns outros poucos lugares E a parte de neve Que eu não fui ainda Então eu não sei Se eu ainda tô em dúvida Se eu já foco na base Ou se eu acabo com esses lugares De vasculhar esses lugares antes Se vocês acham melhor Coloca nos comentários Aí que é bem-vindo Nos comentários de vocês Vamos matar aqui os cachorros Muito obrigado Cara Mais experiência para mim Você Aqui E fica parado né Olhando O que que ele bateu Fui eu Tá Meu carrinho Chegando Eu tenho Nossa Que organizar muitas coisas aqui É Transformar aqui Scrap Metal né Headlamp Já era E depois Arrumar as minhas A arma e tudo mais Blotort Eu não tenho Blotort Eu tenho Teve uma série Que eu misturei com a outra Achando que eu não tinha E eu tinha E outra que eu achei Que eu tinha Eu não tinha É muito confuso isso cara Ah aqui ó Eu tenho Blotort Dá pra arrumar Vou arrumar a arma Por garantia Opa Requer Engineer 2 Tá beleza Eu tenho uns pontos ali Mas não sei se é o suficiente Engineer Engineer 1 Engineer 2 Agora dá pra gente arrumar isso aqui Ufa 100% Mas é isso aí galera Eu vou encerrar esse vídeo aqui Se curtir o like Favorito Se não for inscrito Se inscreva Para receber mais vídeos Twitter Facebook Tá na descrição Me siga no Twitter Curta a página no Facebook E não deixe de conferir todos os vídeos E séries que estão rolando aqui no canal Três vídeos todos os dias Às 11 da manhã Às 3 da tarde E às 6 Conto com o apoio de vocês E a playlist Se perdeu algum episódio Tá aí na descrição do vídeo Só conferir lá Mas por enquanto é só E a gente vai no Nesta Então até o próximo dia Até o próximo episódio E até o próximo vídeo E... Partiu! Tchau! 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 Tchau!